Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Espero que tenham tido um fantástico fim de semana e também uma segunda-feira, já que eu ontem não fiz nenhum episódio, como tinha avisado. Hoje temos um episódio que temos que fazer uma atualização daquilo que está a acontecer no mercado. Temos umas notícias, umas boas, umas más. Temos também dados on-chain, como costumamos analisar também. E vamos ver para onde é que o mercado irá, ou pelo menos a maior probabilidade do que é que irá acontecer no mercado nos próximos tempos. Estão seguramente lembrados de há 13 dias atrás que eu comecei a alertar para a BTC e o risco que estaríamos perante uma queda podia estar a aumentar. O último episódio foi que chegou o bounce e efetivamente tivemos depois um bounce nessa altura. E portanto agora vamos ver aquilo que eu estou a achar que poderá acontecer. Portanto fica até ao final do episódio para ficar-se a perceber, a saber aquilo que eu estou a pensar. Antes de avançarmos, obviamente que tenho que também divulgar o meu trabalho e temos aqui o curso que eu fiz. Está disponível na Udmi, como vocês sabem. Se quiserem colocar no pause para ver qual é o conteúdo aqui do curso a nível introdutório, podem fazê-lo. O curso também a nível intermédio barra avançado também podem fazê-lo, se quiserem ver aquilo que está aqui a falar. O primeiro episódio está completamente disponível e é gratuito para vocês verem, até para ver se vos agrada. E depois temos aqui o feedback do Nelson, um fantástico resumo do essencial a saber sobre a análise técnica por aqui. Portanto, gostei bastante da simplicidade do curso, o qual mostra conceitos bases aplicados na prática. Curso muito bom para iniciar uma caminhada no mundo de análise gráfica. Conteúdo explicado de forma simples e fácil de entender, como o Alex explicou, ou nos tem vindo habituado. O Filipe diz muito bom para quem quer iniciar-se no mundo das criptomoedas. O Reinaldo, há sete meses atrás, já tem um tempinho, era meio boquiaberto com tanto conteúdo útil, ainda tem poucos pontos. E também aqui, no avançado, o Filipe há uma semana, este curso vale mais que 5 estrelas. Parabéns, Alex, pela partilha. Ótimas ferramentas para começar no mercado de cripto. Top, bom trabalho, excelente curso recomendado a quem quer ter mais conhecimentos avançados de análise técnica. Portanto, isto é só, obviamente, os comentários, as votações estão também aqui presentes. E, portanto, se estiveres interessado, fica aqui. Os links estão no final do episódio para tu acederes. E pronto, vamos então começar com as nossas notícias. Isto é um aviso e tem que ser ouvido com prudência e consciência daquilo que pode acontecer. E pode mesmo não ser bom. Isto é algo que me está a preocupar um pouco, não vou negar. Pronto, para quem não estava cá, e eu também não estava no mercado na altura, MTGOX na altura era uma, não sei se era o nome de existentes, que eu também não ligava a cripto nessa altura, eles tinham uma plataforma onde agregavam, era como se fosse uma Binance neste momento. E o que aconteceu é que eles basicamente fecharam aquilo e ficaram com o dinheiro das pessoas. Imaginem o que era a Binance neste momento fechar e ficar com o dinheiro das pessoas. Foi um autêntico tremor de terra que aconteceu no mercado entre 2013 e 2014. Portanto, também foi na altura do bear market. E foi muito mau o que aconteceu. E agora o que está a acontecer é que o tribunal, pelo menos acho que é um tribunal japonês ou lá o que é, que está, pronto, tomou a decisão e isto passou a julgado, que os credores vão ser indemnizados e vão recuperar uma parte do dinheiro que efetivamente perderam. Portanto, a exchange perdeu 850 mil bitcoins. Ai, mãe do céu. E agora espera devolver 141 mil. Portanto, é muito pouco comparado com aquilo que foi perdido, mas não deixam de ser 141 mil bitcoins que vão estar disponíveis para estes credores que na altura compraram entre 100 e 1000 dólares. Portanto, imaginem o lucro que essas pessoas neste momento têm se elas receberem este dinheiro e se foi só este o dinheiro que eles investiram e receberem todos. Até foi um favor que lhes fizeram, mas claro que ninguém quer passar por isto. Portanto, agora, aquilo que não se sabe é quando é que isto vai acontecer. Portanto, aqui está, no entanto, algumas vítimas do colapso da exchange relataram comunicações estranhas sobre o plano de reabilitação, levando ao ceticismo sobre o momento dos reembolsos. Portanto, não sabemos quando é que vai ser a altura. Pode ser já, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a seis meses, pode ser daqui a um ano. É uma sombra neste momento que está no mercado das criptomoedas e quanto mais alto estiver o valor da bitcoin, quando estas pessoas receberem dinheiro, maior a probabilidade será seguramente de venderem as suas bitcoins. E são muitas bitcoins. Portanto, temos de estar atentos a isto e ver o que é que vai acontecer. Isto é aquilo que eu chamo de um catalisador externo. Tal como o ETF de spot para bitcoins é um catalisador externo. Portanto, é algo que pode levar o preço, neste caso, para baixo. Ou, no caso do ETF, para cima de uma forma bastante agressiva, bastante rápida. Portanto, é algo que nós não conseguimos controlar. Isto temos apenas que estar atentos e ver o que é que vai acontecer. Se, efetivamente, isto acontecer, aproveitem. Aproveitem, serão megas saltos, provavelmente durante algum tempo. E, para quem não teve uma boa oportunidade para entrar no mercado, se calhar vai aproveitar nesta altura se tiver capital disponível. Uma notícia incrível. Isto é, acho que isto é incrível mesmo. Portanto, El Salvador vai construir uma cidade de bitcoin. Portanto, vai-se chamar Bitcoin City. Portanto, parece um jogo de computador. Lembram-se, seguramente, do SimCity. Portanto, a Bitcoin City vai nascer em El Salvador. E vai funcionar através de energia limpa do vulcão com Chagua. Vai ter áreas residenciais, vai ter áreas comerciais. E, de acordo com o projeto, os residentes não serão cobrados de impostos de renda, imposto de propriedade, imposto sobre ganhos de capital, ou imposto sobre a folha de pagamento. Ou seja, eles não vão pagar nada, exceto um imposto único de cerca de 10%. Isto parece uma utopia. Isto parece o céu. Isto parece algo, opá, incrível. Seguramente nenhum de nós ficaria chateado em viver numa cidade na Bitcoin City. Portanto, ainda nos vamos mudar todos para lá. Acho incrível aquilo que El Salvador está a fazer. Por muito que se diga, e há críticas de uma certa imposição, e de uma pouca democracia nesta imposição da Bitcoin às pessoas. Mas é verdade é que, neste momento, o número de carteiras existentes de Bitcoin em El Salvador superam claramente as carteiras dos bancos que lá existem. E não tenho a mínima dúvida que as pessoas primeiro estranham e rejeitam, e depois ficam chateadas, mas não vão ficar chateadas. Eu acho que isto vai ser algo que vai mudar El Salvador para sempre, e pode mesmo tornar El Salvador uma referência a nível mundial, e um caso, um case study, até para outros países, que poderão, assim, largar as amarras de uma moeda que não é deles, como o dólar, não é? Eles têm uma moeda emprestada. E se calhar outros países também podem fazer o mesmo. Portanto, algo que muito engraçado está a acontecer, por muitas ameaças que houve por entidades americanas, e lá, 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 é como a outra diz, blá, 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 não interessa nada. Portanto, eles são um país, são soberanos, eles decidem, optam por uma moeda que é descentralizada, vão minerar essa moeda, vão investir 1 bilhão de dólares, portanto, 500 milhões vão ser designados para a construção de centros de mineração de Bitcoin, e vão fazer as pessoas felizes, vão dar educação às pessoas, saúde às pessoas, e é isso que se pretende. Portanto, ainda por cima, com energia limpa, fantástico aquilo que está a acontecer em El Salvador, e que sirva de exemplo, e se calhar até para os vizinhos, vou começar a olhar para isto. Mas nem todos pensam assim. Portanto, a Noruega, pelos vistos, vai seguir a Suécia, e quer proibir a mineração de criptomoedas no país. O que está por trás disto tudo está, é, efetivamente, as questões ambientais. E eu não vou discordar das preocupações ambientais, até acho que estes são países que, por norma, até têm alguma consciencialização a nível de ambientais e de outras coisas também, e eles querem cumprir o Acordo Climático de Paris, e acho muito bem que a mineração seja feita cada vez mais com energia limpa. Não vou discordar disso. Agora, não quero é que isto seja uma bandeira que ignore tudo o resto, e que as pessoas depois continuem a ter carros a poluir, continuem a ter a questão das vacas e do metano, quer dizer, continuem outros países a fazer certas coisas, e eles continuam a importar essas coisas desses países como se nada fosse, não é? Tem que haver coerência, critério e honestidade, e não apenas um aproveitar-se de uma bandeira que é, obviamente, legítima, e é importante e deve ser defendida, mas não exclusiva. Não deve ser apenas meterem umas palas nos olhos e olharem só para isso. Portanto, a Noruega está a estudar as possíveis soluções para resolver a situação da mineração de criptomoedas, e as soluções, obviamente, têm que ser por energia verde, e não há muito mais que isso. Mas disse que o país concorda com a Suécia, de que a mineração traz um aumento significativo do consumo de energia e de produção de poluentes. Pronto, tudo bem. Não vou discordar que poderá trazer. Mas, como eu disse, temos que haver algum critério e não olharmos apenas para a parte que dá jeito e ignorar o resto. Portanto, criptomoedas não vão embora, segundo a Ministra das Finanças da Austrália. Portanto, a Austrália é um país que tem virado cada vez mais para as criptomoedas, mas, e bem, isto foi um pouco em resposta aqui à Nossa Senhora, eu ia dizer à Nossa Senhora, meu Deus, à Hillary Clinton, que a Bitcoin está a ameaçar o dólar como uma reserva, como uma moeda, não é? Uma moeda fiduciária e com razão, não é? Eu acho que a Bitcoin, tendo em conta que não tem a pressão de impressão, a pressão de impressão também não fica bem, mas pronto, não tem aquela impressão constante de dinheiro como o dólar tem, a Bitcoin poderá, não estou a dizer agora, como é óbvio, mas, nas próximas décadas, poderá ser, efetivamente, uma ameaça muito séria ao dólar, até porque vimos o caso do El Salvador e o que é que pode acontecer noutros países que querem se libertar um bocadinho das amarras americanas. Portanto, neste momento, esta Primeira Ministra da Austrália referiu que, como indústria e governo, precisamos reconhecer que a criptomoeda não é uma moda passageira, devemos agir com cautela, mas não com medo. E depois ela dá um conselho às pessoas, não seja a pessoa que pensou que o iPhone nunca iria disparar, não é? Porque as pessoas preferiam ter a sua música e telefones em dispositivos separados, ou seja, que o iPhone nunca iria vingar. Não seja também a pessoa, em 1995, que disse que a internet era apenas um lugar para geeks e criminosos e que nunca se tornaria popular. Portanto, dou-lhe inteira razão, subscrevo, e esta má reputação que as criptomoedas ainda têm, alimentadas muitas vezes por ignorância, é algo que, mais cedo ou mais tarde, irá passar, e é como uma vaga, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar à margem e vai conquistar todos os céticos, porque os benefícios são muitíssimos e o aspecto mau das criptomoedas não é por culpa das criptomoedas, mas é por culpa das pessoas. Portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. Avalanche entra na lista das 10 maiores moedas por valor de mercado, ultrapassando Dodge e Shiba. Eu não tenho Avalanche, com muita pena minha, aliás, não tenho uma série de moedas e isto é incrível, todos os dias aparecem moedas que eu quero e o dinheiro obviamente não estica, mas eu fico bastante satisfeito por ver um projeto que eu reconheço imenso potencial, que reconheço imensa credibilidade, tem muitas horas de trabalho ali, ultrapassar duas moedas memes, que apenas surgiram por fatores psicológicos e subiram por fatores sociológicos e não por fundamentos, efetivamente. Portanto, gosto muito de ver alguma, não vou dizer honestidade, mas alguma credibilidade a chegar ao mercado quando um projeto como Avalanche está acima de Dodge e Shiba e muitos outros estão atrás de Dodge e Shiba e deviam estar acima de Dodge e Shiba. Mais uma vez subscrevo, digo, peço desculpa, eu não critico quem ganha dinheiro com Dodge e Shiba, mas numa perspectiva de investidor, numa perspectiva de embaixador, se me permitem a palavra, do mundo das criptomoedas, eu prefiro ver projetos com fundamentos, projetos com muitas horas de trabalho, com muitas pessoas lá a trabalhar, com muitos developers lá a trabalhar nesses projetos, à frente de moedas que nasceram apenas como uma piada e a Shiba foi como cópia provavelmente de Dodge porque era um cão também. Portanto, eu acho que isto traz credibilidade ao mercado e acho que é essencial, se querem levar isto a sério e que as pessoas encarem o mundo das criptomoedas como algo credível. Mas pronto, o mercado é muito pequeno e é normal surgirem estas situações. E a questão dos NFTs, eles chegaram à cozinha. Portanto, a Martha Stewart, seguramente toda a gente conhece, que é muito famosa pelos seus cozinhados e essas coisas, portanto, neste momento vai criar uma linha de NFTs. portanto, também vi hoje, acho eu, o Neymar também a fazer a mesma coisa e os NFTs estão efetivamente na moda, não vai parar e isto é apenas um exemplo que não há barreira, não há limite para os NFTs. Eles vão ser algo viral e vai ser transversal a toda a sociedade e é apenas uma questão de tempo. Celsius, a plataforma onde podes depositar para ganhar algum dinheiro via juros e também, obviamente, para empréstimos, vai investir 300 milhões em Bitcoin para mineração. Portanto, é uma jogada estratégica por parte da Celsius, que já tinha investido anteriormente 200 milhões e agora investe mais de 300 milhões, fazendo um total de 500 milhões de dólares. portanto, eu trago isto porquê? Porque eu sei que há muita gente que usa Celsius, eu sou uma das pessoas que usa Celsius, não sou patrocinado pela Celsius, atenção, mas, para mim, é um sinal de vitalidade da empresa e é um sinal que a mineração continua a ser algo apetecível e algo que poderá trazer retorno financeiro bastante interessante. Portanto, fica aqui a informação também. E agora uma notícia muito, não é uma notícia, um tweet aqui da taxa, muito curioso, e eu trago-vos aqui para vocês tomarem conhecimento. Portanto, aqui é um ranking dos developers, ou seja, das pessoas que estão a trabalhar nos projetos. Aquilo que nós vemos nos últimos tempos é que Solana ultrapassou Ethereum. Aliás, e ao mesmo tempo que Solana subiu, Ethereum caiu. O que poderá estar a acontecer é que algumas pessoas que estavam a trabalhar em Ethereum estão a migrar para Solana. E vocês sabem que eu sou um defensor de Ethereum, não sou o possuidor de Solana, infelizmente, mas não posso deixar de reconhecer que Solana é um projeto espetacular, ok? A única coisa que eu lhe posso apontar e eu acho que é algo que vai depois melhorar com o tempo é que é um pouco centralizada e o que pode levar a algumas coisas como aconteceu no passado, desligarem a rede e o que eu gostava de ver Solana mesmo mais descentralizada e poderá acontecer também no futuro. Mas estes projetos que aqui estão são, na minha opinião, dos melhores projetos que neste momento estão no mercado. Eu não estou a dizer para vocês irem comprar agora porque o preço pode... Por exemplo, Elrond subiu estupidamente, portanto, Elrond não está nem de perto nem de longe em zona de compra, mas se as pessoas têm uma carteira com estas moedas nos últimos tempos, seguramente devem estar muito felizes porque são projetos muito bons. Algorand ainda não disparou, é uma das que eu acho que vai disparar mais cedo ou mais tarde. E Phantom também já disparou, está em correção. Luna também já disparou, está em correção. Há valentes máximo históricos e tirem-me aquilo que a gente sabe. E Solana fez a festa que fez e é um projeto espetacular. Portanto, muito curioso aqui esta informação que vos deixo e agora interpretem como quiserem. Os mineradores, o que é que eles estão a fazer? Pelos vistos estão a voltar a acumular. Não é que eles tenham vendido muito, não é? É que nós podemos ver estas zonas aqui a vermelho. É quando os mineradores estão a vender. É quando o preço, normalmente eles vendem, é quando o preço está claramente acima dos custos que eles têm para a produção da Bitcoin. Obviamente depois ganham dinheiro com isso. E aquilo que nós podemos ver é que nós estamos, eu não vou considerar isto de zona de acumulação. Eu estou, porque isto também está em venda, depois compra, eu acho que estamos numa fase de alguma expectativa e eles nem estão a comprar, nem estão a vender. Estão ali numa posição neutra a ver um pouco o que é que vai acontecer. E acho que a maioria das pessoas também está assim. Está na expectativa. Mas pronto, fica aqui a informação do que está a acontecer ao nível dos mineradores. De resumo diário, a nível de dados on-chain que a CryptoQuant está aqui a trazer-nos. Portanto, temos o Pool Multiple e o MVRV, que são indicadores que estão a apontar que estamos a entrar, não é estamos a entrar, se provavelmente, pronto, podemos acreditar que esta queda foi uma queda, não vou lhe chamar a bear market. Mas pronto, estamos a voltar agora para uma tendência de subida, mas alertam que o dólar está a crescer, está a subir a nível de valor e temos um aumento de depósitos em exchanges por parte de Bitcoin. O que também poderá ser um sinal que as pessoas estão a pensar vender mais cedo a mais tarde. Portanto, aqui está o Pool Multiple, aqui claramente, aqui numa zona aqui de intermédia, que eles estão a apontar comparando com o que aconteceu no passado e que poderá repetir-se outra vez, não sei, vamos ver. aqui está o MVRV, que estamos aqui neste fundo e que agora provavelmente vamos para a terceira onda e depois temos aqui o pico de entrada de BTC nas exchanges. Porém, porém, eu estive a ver aqui nos monos dados on-chain, aqui na Glassnode e, quer dizer, eu não me parece, mas pronto, eu acho que há aqui alguma coisa que não estava a ter certo com a Glassnode e com o CryptoQuant porque os valores para mim são um pouco diferentes. Reparem nos últimos 7 dias, o que vocês estão a ver aqui é nos últimos 30 dias a mudança do supply nas exchanges. Está claramente a sair. Vimos o último mês, reparem, isto aqui é referente a 22 de novembro. Reparem nos últimos 6 meses. O NetFlow, entrada e saída. Portanto, estamos a vermelho também. Portanto, a tendência é de saída. Está-se a aproximar, mas não é uma tendência positiva, não é verde. Certo? E agora, só olharmos também para a nível de quem, se as baleias estão a comprar ou não. Quem tem mais de uma BTC nos últimos, vamos por aqui, duas semanas, claramente a comprar. Quem tem mais de uma BTC está a comprar, está a aproveitar a queda do mercado. Quem tem mais de 10 BTC começou também a comprar nos últimos 2 dias, não é? Desde dia 20 tem vindo a comprar. Quem tem mais de 100 BTC está neste momento a lateralizar, não está a comprar, nem a vender, ao menos está em equilíbrio. Quem tem mais de 1000 BTC está a vender e quem tem mais de 10.000 BTC está a andar de lado. Portanto, no global, podemos ter uma ligeira tendência de subida ao nível de compras. Sobre o funding rate, está, continua em máximos, histórico, peço desculpa, a nível do futuro e do leverage, está em máximos históricos, o que é obviamente preocupante, mas eu ouvi recentemente uma teoria que me deixou a pensar e lembram-se seguramente das plataformas terem reduzido o leverage, terem terminado com os 125 vezes e terem feito no máximo 20 vezes ou 30 vezes ou lá o que é que é. Podemos estar perante algo semelhante a isso, ou seja, o leverage neste momento continua a existir, mas, tendo em conta que as pessoas não fazem uma alavancagem tão elevada, faz com que seja mais difícil as pessoas serem liquidadas. Vocês sabem que futuros, se por exemplo, fizerem uma entrada e puserem uma leverage vezes 2, praticamente a liquidação se calhar vai estar a valores de 10 mil dólares da BTC, quer dizer, é quase impossível neste momento, é quase impossível serem liquidados, não estou a dizer agora, provavelmente para sempre, serem liquidados. Agora, obviamente, se puserem um leverage de vezes 100, se a Bitcoin se calhar cair aos 56, 5 mil são liquidados, ok? Portanto, isto que está a acontecer, esta maior, o maior controle e uma maior racionalidade imposta, obviamente, pelas plataformas, poderá também justificar o porquê do leverage estar tão alto, mas, são sempre indicadores da alerta e como vocês sabem, o leverage muito elevado pode dar um efeito de bola de neve e poderá fazer disparar o preço, neste caso, para baixo ou para cima, porque o leverage também pode ser para baixo, como pode ser longos, como pode ser short. E pronto, vamos falar então sobre os nossos dados aqui nos nossos gráficos. Em primeiro lugar, que trago-vos o dólar e porquê que eu trago o dólar? De facto, nós já temos isto de desenhar há muito tempo, temos aqui um duplo fundo formado aqui no dólar com uma divergência positiva aqui na semanal, reparem, muito, muito significativa este duplo fundo com divergência positiva. Nesta perspectiva, sempre que vemos algo assim, é para ser levado a sério e muito a sério. Depois tivemos, tivemos aqui um movimento de ascensão, um breakout aqui assim e viemos fazer suporte nesta zona aqui anterior da zona dos 92. Portanto, breakout, suporte, lateralização, aqui nova tentativa a ataque a esta resistência aqui da zona dos 94. Viemos cá abaixo porque não conseguimos passar e a seguir arrancámos e agora estamos num momento bastante impulsivo e bastante agressivo. Passámos por uma retração de Fibonacci aqui importante que eu acho que poderíamos ter alguma resistência tendo em conta que olhámos aqui para trás, reparem, aqui por exemplo em 2016, em 2015, esta zona foi uma zona com confluência de preço bastante significativa. Reparem aqui 26 de janeiro de 2015 onde nós fomos rejeitados e eu pensava que ela iria rejeitar aqui, não estou a dizer que fosse bater e cair de uma forma significativa mas pelo menos parar um pouco mas não, não está com vontade de parar o dólar mas eu também acho que o dólar não tem muito mais margem para subir. Por já, está a se aproximar da Golden Zone ou seja, aqui na zona dos 97 o que poderá indiciar e é uma zona com fortíssima resistência que se vocês olharem aqui para a esquerda já sabem, olhem para a esquerda para saber onde estão os suportes e resistências e reparem como é que está o stock asset de RSI há muito tempo oversold RSI oversold não, peço desculpa overbought RSI overbought CCI está a começar a fechar e numa perspectiva diária já agora quero ver se temos aqui alguma divergência não, não tenho a única coisa que me está a agradar é o CCI começar aqui a virar e já está a apontar para algo vermelho aqui assim portanto, poderemos estar a ficar cansados na subida do dólar o que evidentemente vai ser bom para a Bitcoin se o dólar estiver a cair estamos a falar num par BTC dólar obviamente a tendência da BTC será para subir e olhando numa perspectiva semanal já que nós fechámos a semana aquilo que nós vimos foi uma clara vela vermelha ok mas não foi uma vela vermelha preocupante eu até escrevi isso lá no meu premium para acalmar um bocadinho as pessoas que algumas pessoas estavam a ficar um bocadinho não vou dizer exaltadas que eu até acho que a comunidade toda que está no premium e não só no Telegram e aqui também dos subscritores do Youtube acho que são pessoas que têm algum conhecimento e alguma maturidade e acho que não se assustam facilmente mas já vi alguns comentários das pessoas a dizer que vamos aos 30 mil e aos 40 mil é pá calma meu calma quer dizer aquilo que a Bitcoin está a fazer é algo tremendamente bullish na minha opinião portanto o que é que ela fez numa forma macro e muito simples ela teve um breakout de toda esta zona de distribuição que foi desde de Fevereiro a Maio portanto são muitos meses aqui de distribuição que houve aqui e depois tivemos a queda que nós todos conhecemos ela fez breakout dessa enorme resistência que aqui estava e passou por ela como se nada fosse que foi para mim uma surpresa digo já e depois agora o que é que ela está a fazer é simplesmente um suporte nessa zona portanto toda esta zona aqui que eu fiz esta zona aqui esta bolinha aqui cor de rosa e para quem me está a ouvir provavelmente estou a falar entre valores entre os 52 e os 60 vamos falar entre os 50 e os 60 mil pronto para arredondar isto toda esta zona aqui que eu agora vou aqui assinalar provavelmente será a nova estrutura que está a formar-se em Bitcoin para depois andarmos para valores bem mais altos eu não vos vou dizer que isto vai ser para a semana ou que vai ser daqui um mês ou dois meses ou três meses ou quatro meses não faço a menor ideia nem ninguém sabe sobre isso aquilo que eu vejo é se tocar essa ideia assim na semanal está em confirmação de descida CCI virou para baixo em confirmação de descida RSI está a descer portanto eu gosto de ver duas esta vela semanal teve aqui uma pressão de compra que me agradou mas não me parece que esta semana que nós vamos fazer isto vamos disparar imediatamente e vamos fazer novos máximos esta semana não me parece acho que vamos fechar o mês de novembro muito longe da projeção do plano B dos 98 mil dólares o que também não deixa de ser bom é sinal que temos mais tempo e eu estou mais inclinado para uma semana de se calhar alguma lateralização por parte do preço da BTC e que se a próxima semana até podemos estar aqui a formar eu sei que hoje não é segunda terça-feira é muito cedo temos aqui em formação um martelo e que se a próxima semana sim termos uma semana verde dar aqui um efeito aqui de três pinos mas continuo a dizer é importante conquistar esta resistência que aqui está na zona dos 60 mil 61 mil para voltarmos a estar bolos portanto para já a nível macro está tudo bem está tudo excelente paz e amor calma relaxem ok agora numa perspectiva de curto prazo aquilo que aquilo que me agrada neste momento e já hoje falei isso lá no primeiro pessoal temos duplo fundo com divergência positiva nas quatro horas o que é sempre bom e normalmente aqui temos numa perspectiva assim na diária normalmente as quedas temos uma queda agressiva temos uma bear flag e depois temos uma segunda queda que costuma acontecer que costuma por norma formar um fundo ou um possível fundo e depois costumamos ter por causa que eu falei no possível bounce lembra-se quando eu falei no bounce nós devíamos estar aqui para aí nos 57 mil e depois chegámos até à zona dos 60 mil e depois podemos fazer um duplo fundo com divergência positiva e depois levar a uma subida de preço eu não estou a dizer que nós vamos já passar a zona dos 60 mil eu acho que a BTC precisa de provar que efetivamente deixou de fazer uma tendência descida aquilo que nós podemos ver num time frame mais curto é que nós temos um duplo fundo ou seja uma lateralização e agora sim precisamos de conquistar este alto anterior que é a zona aqui dos 59 60 mil e se nós fizermos esse movimento portanto se nós fizermos esse movimento ai mãe nós fizemos esse movimento aqui depois fizemos aqui um retest esta zona aqui esta barra aqui vermelha pronto será algo positivo aqui para Bitcoin agora importante salientar claramente zona de resistência esta linha aqui branca que vocês estão a ver destes dois topos um topo de 68 mil o outro topo de 66 mil claramente aqui resistência também e importante para vocês verem esta zona aqui também portanto esta zona aqui é branco e para mim são zonas que precisam ser conquistadas e apesar de a BTC neste momento está a querer mostrar a vontade de subir se nós formos invalidados atenção a isto se este duplo fundo com divergência positiva chegar aqui a esta zona que eu acho que sinceramente acho que vai chegar dos 59 58 e formos rejeitados principalmente se fizermos um baixo inferior a 60 mil e 100 que foi anteriormente reparem aqui a 21 de novembro a 21 17 de novembro de 2021 esta resistência aqui toda que está reparem onde nós fomos rejeitados desculpa nós fomos rejeitados exatamente aqui ok reparem fomos rejeitados exatamente aqui nesta zona aqui dos 60 mil certo agora a próxima subida fizemos um novo baixo vamos mudar isto para uma cor mais mais visível nós fizemos um novo baixo e como mesmo tendo aqui um duplo fundo para mim aumenta a probabilidade de nós não irmos aguentar esta zona aqui dos 55 mil e 800 e provavelmente levar-nos a valores mais baixos onde para mim continuo a achar que o target principal será esta zona dos 53 mil e 100 52 mil e 200 que foi um topo anterior aqui de setembro de 2021 e é uma retração de fibonacci importante que considero bastante válida e onde podemos ter uma reação de preço toda esta zona que aqui está reparem toda esta zona que aqui está é zona reativa entre os 53 mil e os 57 mil são zonas reativas que casam muito bem com toda esta zona aqui que aconteceu em março abril e maio de 2021 onde houve muita confluência de preço portanto nós estamos provavelmente e aqui responderam ao início daquilo que eu afirmei no início do episódio nós provavelmente podemos estar a fazer uma estrutura para levar a bitcoin a valores de máximo históricos lá mais para a frente portanto na minha opinião e apenas a minha humilde opinião e não é apenas e não é um conselho financeiro que já sabem que eu não posso dar isso não estou registado e não devem apenas seguir o que um youtuber diz eu acho que estamos a começar a entrar em valores que fazer DCA poderá ser uma boa estratégia a longo prazo porque estão a fazer uma entrada de um custo médio mais baixo do que entrar aqui a valores de cerca dos próximos dos 70 mil isto é apenas a minha opinião e nada mais do que isso obviamente que se tivermos isto os 141 mil bitcoins a serem despejados amanhã esqueçam vai tudo ao charco tudinho tudinho ok ou se tivermos um ETF já sabem isto vai disparar também e provavelmente acordamos daqui uma semana com o bitcoin em 100 mil portanto isto é importante as pessoas estarem perfeitamente conscientes desta situação outra coisa que eu estou a gostar de ver aqui nesta nesta time frame aqui de 8 horas está a acontecer um padrão muito semelhante com o que aconteceu no passado aqui em setembro de 2021 reparem nós tivemos aqui um RSI a subir a fazer uma divergência positiva e uma certa consolidação lateralização do preço só depois é que ele começou a disparar e está a acontecer algo muito semelhante a isso reparem o preço está a consolidar neste momento e temos um RSI a subir portanto podemos estar a formar algo semelhante esta estrutura aqui de final de setembro que poderá levar um mês de dezembro a uma subida agressiva como muita gente aponta também portanto fica aqui também a partilha do que está a acontecer e agora Ethereum eu tenho já sabem eu terminei o último episódio a dizer muito bem de Ethereum eu defendo Ethereum e acho que Ethereum tem tudo neste momento para subir e hoje temos claramente uma vela uma engolfing candle aqui em formação e reparem o que é que aconteceu em Ethereum vamos mudar isto para uma perspectiva semanal nós viemos fazer um retest esta zona aqui foi resistência anteriormente reparem a zona aqui vamos arredondar isto para os 4 mil dólares e o que está a acontecer é que tocou subiu logo e hoje esta semana tocou e subiu logo outra vez portanto acho que há aqui um momento bastante bullish aqui para Ethereum Ethereum BTC está claramente a atacar como eu estava a prever no último episódio a parte superior desta resistência aqui portanto cuidado Ethereum e também a dominância de Ethereum está neste momento olha agora não tinha visto está a fazer breakout desta estrutura aqui desta mega bull flag que está na dominância de Ethereum portanto parece-me que Ethereum poderá liderar efetivamente o mercado e eu fico muito contente como vocês sabem sou um defensor de Ethereum eu acho que é um excelente projeto por fim quero apenas indicar também isto há de estar a acontecer algo muito positivo para as altcoins nós temos um breakout atenção que isto que vocês estão a ver não é a dominância da Bitcoin é a dominância das altcoins ou seja a escala invertida reparem o que é que aconteceu aqui e às vezes vendo as coisas apontar para cima as pessoas percebem melhor eu até gosto de fazer isto que é para inverter as imagens e ajuda-me também temos uma estrutura aqui com baixos mais altos informação claramente baixos mais altos e temos um breakout aqui da resistência anterior vamos mudar isto para um time frame mais curto para a diária para vocês perceberem bem temos aqui uma recuperação em V fizemos um retest a esta zona reparem aqui a zona dos 55% eu vou pôr o meu pincel breakout retest aqui assim a esta zona reparem aqui a zona aqui dos 55% que foi anteriormente lateralização e agora breakout desta resistência aqui que se tornou nos 57% e dentro deste breakout tivemos um retest ou seja normalmente é aqui que os livros dizem para o pessoal entrar aproveitar a confirmação e depois o retest agora obviamente que isto não quer dizer que a gente vai disparar por aí acima não é mas a perspectiva para já é bullish e vamos olhar agora para os nossos óculos vamos colocar os nossos óculos bullish não é e vamos colocar aqui uns target a ver onde é que nós poderemos ir e reparem que bate muito certo a zona aqui dos 59% que é uma zona aqui de forte resistência no passado na dominância das altcoins e depois temos os 61, 63 e 67 como possíveis targets para a dominância e isto seria uma mega alt season mega alt season portanto para já a nível de estrutura está tudo muito favorável às altcoins os indicadores na diária está a mostrar momento de subida não tenho aqui nada de alerta nos 3 dias também apontar momento de subida e na semanal muita margem ainda para subir e a única coisa que eu queria ver mesmo era um breakout deste RSI que aqui está vai ver como é que isto está na semanal ainda não temos esse breakout é muito eu gostava muito de ver este breakout não só horizontal que aqui está na zona dos 59% reparem aqui a zona aqui dos 59% no RSI e começar a fazer um baixo mais alto porque nós temos claramente uma estrutura descendente no RSI eu gostava agora de ver este RSI fazer algo assim quebrar não acerto com isto e já tenho um rato novo quebrar esta resistência diagonal e fazer um retest aqui assim provavelmente e depois disparar e irmos a esta zona essa aqui de overbought que seria claramente mal decision por fim o nosso indicador de medo e ganância estamos nos 33% seguramente hoje que vamos amanhã quando vocês virem este indicador novamente vai estar mais alto pelo menos por aquilo que me parece está a acontecer no preço mas são zonas onde daqui para baixo como eu já referi anteriormente são zonas que haverá interesse para comprar mais uma vez digo estou mais inclinado para um período de consolidação lateralização estrutura de fundo por parte da BTC provavelmente esta semana e depois se calhar no mês de dezembro arrancarmos finalmente para uma subida no mercado e se calhar aproveitar um pouco a Black Friday que acho que é esta sexta bem como inspira a questão do options e do futures da BTC portanto vai haver uma limpeza um pouco do mercado portanto eu acho que dezembro poderá ser efetivamente um mês bastante bullish para as criptomoedas isto se não houver um catalisador externo como eu já referi anteriormente espero que tenham gostado pessoal já sabem para apoiar aqui o canal para ajudar aquilo que eu estou a fazer e para serem embaixadores também das criptomoedas façam também a vossa parte subscrevam coloquem o gosto partilhem convidem amigos que há muita gente que ainda não conhece o mundo das criptomoedas e precisa saber e entrar neste comboio que vos dará seguramente uma liberdade financeira e que todos a ambicionamos e desejamos portanto beijinhos e abraços e vemo-nos no próximo episódio e vemo-nos no próximo episódio